Beleza, companheiros? Pessoal, chegamos no sexto passo. Este é o passo do arrependimento. Ele diz assim, Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Nesse momento, nós vamos nos colocar aos pés do Senhor. A própria palavra dele em Tiago 4,10 fala, né? Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Então, nessa hora, temos que ajoelhar e pedir a Deus para que possa mudar o nosso caráter. Porque quando a gente entra em recuperação, a gente não apenas tampa a garrafa, apaga o baseado ou isola o canudo. Nós vamos ter que trabalhar os defeitos de caráter que foram adquiridos ao longo da nossa dicção. Então, esse relacionamento com Deus, agora, humildemente, chegando a Ele, e nos entregando a Ele para que Ele remova as nossas imperfeições, é importante trabalharmos isso todos os dias. E assim, nós vamos caminhando na nossa recuperação. Devagar, um dia de cada vez, porque o sexto passo é o momento que a gente se arrepende. E aí, Deus vai dar prosseguimento àquele processo de cura espiritual. Porque a dependência química, ela não é apenas uma doença mental e física, mas uma doença espiritual. Porque nós nos afastamos de Deus completamente. E agora, vamos nos achegar a Ele, para que Ele possa operar em nós este milagre da recuperação. Valeu!